Olá pessoal sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal bom pessoal hoje trago a vocês em mais um episódio da série new mods fs22 olha o bruto aí ó em rolau 7630 s100 a série é só muito obrigado a cada um de vocês que está no nosso vídeo aí tá levando graças a deus aí cada vez mais o canal boiadeiro gamer a toda a comunidade pessoal hoje trago a vocês aí um mod convertido pelo capitão tenores game eu coloquei em duas versões para vocês verem o 7630 com peso frontal 7630 com o dianteiro tá lembrando que esses modos aqui ó esse o aqui é tudo original do jogo tá lá vocês encontram na mod hub do jogo coloquei a pá dianteira para vocês verem como é que ele vai ficar aí ó tá é aquele calcário de boa bem de leve aí para vocês trabalharem sem aperto ok pessoal categoria de tratores eu me ver deixa eu me ver deixa eu me ver acho que tratores pequenos tá E aí ele vai ter suspensão tá marcando que 130 cavalos nele mas original de ele 108 olha essa hora quando que vem que bem configurar a dinho parabéns do companheiro tenoris game pela conversão ó a gente ajeita o que acontece é peso frontal tá vem com opcional de peso frontal ou sem peso frontal é as rodas michelin saveiro também não desculpa michelin peso firestone fino firestone com peso e michelin tá aqui em baixo é mais gps né cliente todo mundo sabe o que a gente usa enfim olha que tratorzinho top é só se é coisa boa essa coisa top você conta aqui no nosso canal peça a cada um de vocês que estiver assistindo o vídeo que compartilhem deixe o like de vocês que a diferença é muito importante tá bom é só voltar aqui ó tá aí tu irmão gruta aí ó com o pessoal estamos de volta e olha eu conjuntal frontal do grupo eu falei ó ficou muito bom para gente pegar aquele calcário né pessoal trator aí ó liberado para vocês no final do vídeo vou estar postando o link para vocês então não deixe a gente compartilhar o nosso canal tá peço a vocês ele se tornem menos do nosso canal daquela forcinha para a gente lá valorzinho bem pequeno vocês conseguem jogar comigo duas ou três vezes por mês recebem o pack de mod no momento da live tá isso é muito importante que vocês saibam e é isso aí turma o guardão eu coloquei ali ó só H de Roma junto com ele para vocês verem é que ele fica sem o o telão frontal top demais né e ela é olhada nesse conjunto de anteiro aqui pessoal e olha o pouco do o bicho ó e olha aí eu o painel tá pessoal olha lá ficou muito bom tá parabéns o companheiro tenores game olha lá turma ó ó ó aqui ele já tá com a grade tá pessoal painelzão todo funcional ó aí liga a grade roma já engatado tá olha aí turma muito bom parabéns ao companheiro e amigo tenores game tá pessoal liberado aí para vocês o módulo espero que vocês tenham gostado do mais episódio da série 1 mod fs 22 hoje não tá liberando esse modelo aqui é mais que vamos pessoal muito obrigado a cada um de vocês fiquem com deus e até a próxima fui